Um alerta que atinge diretamente milhares de pós-graduandos no Brasil. A CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, enviou ofício ao governo federal afirmando que há risco de faltar dinheiro para o pagamento de bolsas a partir de 2019. No final da tarde de hoje, o governo anunciou que está buscando soluções para o problema. Segundo a CAPES, podem ficar sem bolsas cerca de 200 mil alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Além disso, também podem ser prejudicados 245 mil professores da rede pública ligados ao programa de formação docente Universidade Aberta do Brasil. Para o reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a lei do teto dos gastos já vinha afetando o ensino superior e a pós-graduação. Agora, a CAPES passa a sentir as mesmas dificuldades, o que reflete na pesquisa em todo o país. A universidade tem em torno de 6 mil, 5 mil e 700 alunos bolsistas na pós-graduação, mas um número muito grande na UAB, Universidade Aberta do Brasil, e agora na residência pedagógica também, que está começando o programa, estaria começando. Então, toda a atividade de pós-graduação e de pesquisa da universidade vai ser grandemente afetada. A Associação dos Pós-Graduandos da URGS afirma que a possibilidade de término das bolsas pode tornar a atividade de pesquisa inviável para o aluno. A bolsa também impede que a gente exerça qualquer função com vínculo empregatício em outro lugar e ainda com o corte fica mais complicado. Na prática, o que está acontecendo é uma elitização cada vez maior da universidade e principalmente da pós-graduação, porque hoje só consegue ter acesso à pós-graduação quem tem algum apoio financeiro de algum outro lugar. A associação está organizando, em conjunto com outras entidades, uma agenda de manifestações contra o corte. O final de semana reserva tempo nublado na maior parte do estado e possibilidade de pancadas de chuva em algumas regiões. Do centro para o leste, chove no sábado, podendo estiar no domingo. Já no oeste e no noroeste, as nuvens seguirão em boa quantidade, com pequenos períodos de sol. Haverá queda nas temperaturas, porém nada de expressivo. Em Porto Alegre, a mínima fica em 12 e a máxima em 18 graus. Em Santa Rosa, faz um pouco mais de frio. 9 graus, com máximas chegando a 18. Em Lajeado, termômetros variando entre 10 e 20 graus. Legenda Adriana Zanotto